Estamos aqui em Rajada, feliz, vereador Aero Cruz, que tem raiz aqui, meu pai que era de Rajada, Manuel da Cozada, estamos felizes porque começamos essa luta, o vereador Manuel da Cozada, lá atrás, quando o Fernando Bezerra adquiriu essa área. E agora, graças a Deus, estamos aqui no governo de Miguel Coelho, no sentido de entregarmos mais de 800 lotes, fazermos aqui uma nova Rajada, entregarmos esse lote para essas pessoas, ordem de trabalhador, que é o povo de Rajada. Agradecer ao prefeito Miguel e à Jovani Costa pela ação e a luta. Aqui o prefeito Miguel Coelho e o secretário Jovani Costa vão realizar o sonho de mais de 800 famílias. Estou aqui com o meu amigo, o líder do governo, Aero Cruz, que está também incluído nessa luta, e nosso amigo, a Borlândia Cruz. Nós três estamos lutando para que esse sonho das famílias de Rajada seja realidade. E o prefeito Miguel Coelho e o secretário Jovani Costa, desde poucos dias, vão entregar esse lote às famílias de Rajada para ter a sua moradia. É com muita alegria que estamos aqui hoje. Nós que temos raízes aqui no povoado de Rajada, nós estamos aqui fiscalizando. Nós estamos aqui acompanhando o trabalho que está sendo feito para que aconteça o maior programa de regularização fundiária. O vereador Alvorando Cruz, o vereador Manuel da Cozapa, um guerreiro em relação à regularização fundiária. Eu quero aqui, em nome de todos, agradecer aqui ao prefeito Miguel Coelho, ao secretário Jovani Costa, para que tire isso do papel. E a gente possa entregar essas moradias, entregar esses terrenos para essas pessoas aqui de Rajada que tanto precisam.